Fala, minhas negas! Então, vamos de tutorial rapidinho hoje, uma maquiagem pro dia-a-dia. Começo hidratando minha pele com a bruma da Ruby Rose e aplico o primer siliconado da Smashbox, mais na região T, pra minimizar os poros, né? E dá aquela durabilidade melhor na maquiagem. Espalho todo esse primer com o auxílio da Beauty Blender, pra evitar a criação de oleosidade, pra não estimular, né, essa oleosidade na pele, e assim a maquiagem, por mais que leve, dura bastante tempo. Uso o corretivo multicover BT da Bruna Tavares, maravilhoso, cobre até a alma esse corretivo, então eu dispenso o uso da base com ele. Eu aplico nas regiões onde eu acho que eu quero mais cobertura, principalmente na minha testa, aí eu tava com bastante espinha vermelhinha, umas pequenininhas, e aí eu fui espalhando com o auxílio de uma Beauty Blender menorzinha, pra não tirar tanto do lugar e nem absorver tanto desse corretivo, e eu consegui continuar com a cobertura dele ali, bem bonita e bem potente, né? Porque ela cobre mesmo, não tem frescura, né? E espalhei aí por todo o centro do meu rosto. Como o lado é algo que eu dispenso, assim, não necessitam de cobertura, eu não presto atenção. Com o pó médio da Natura Aquarela, eu selo todo esse pó, e aí eu já passo pra lateral do rosto, pra dar uma cobertura, assim, uma uniformizada na pele, mas nada demais, aí só mesmo pra criar. Já corrigi minhas sobrancelhas com o Du, pra sobrancelhas da Felicitá, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas ele é um Duzinho bem antigo da marca, e muito pigmentado. Preenchi minha sobrancelha mais naturalzinha, sem ficar desenhando, nem demarcando tanto. Como é uma maquiagem pro dia a dia, eu prefiro a sobrancelha mais natural. Não gosto dela tão demarcada, tão perfeitinha. Eu só corrijo mesmo as falhas dela, e depois eu já dou uma esfumadinha com o próprio pincel, pra deixá-la bem naturalzinha, não ficar nada pesado. Iluminador Merlumanizer, da De Palme. Com a ponta do dedinho, eu pego e ilumino aquele cantinho do olho, porque eu acho que a corda você te deixa com outro semblante, esse cantinho iluminado. Já vou pra máscara de cílios, essa é da Avon, eu esqueci o nome agora, mas dá pra saber qual que é, por causa dessa embalagem laranja. É maravilhosa, e eu procuro passar, definindo bastante os meus cílios, sem pesar. Só alongando mesmo ele, e separando bem os fiozinhos, sem pesar, porque eu acho que fica um olhar de bonequinha, mais delicado. E é a proposta que eu mais gosto, pra mim, no dia a dia. Mas se você gostar de um cílios pesado, bora lá. Com o bronzer da MAC, esse daí é de uma edição de verão, eu vim e fiz a marcação do meu rosto, porque por mais que a maquiagem é leve, ela acaba roubando um pouco do contorno do rosto da gente, né? Então eu devolvi com o bronzer, e não com o contorno, porque fica mais natural pro dia a dia também. E aí eu fui colocando onde eu gosto, que tem as demarcações do meu rosto, mais evidente, né? Principalmente aí na região do maxilar, eu gosto bastante dessa demarcação, porque o meu rosto é bem redondinho, então faz bastante diferença. Com um blushzinho num tom coral, pêssego, eu dei aquela evidenciada de corada, de saúde aí no rosto. E eu gosto bastante desse efeito, quando você não contorna o nariz, mas passa assim por cima, que parece que você tomou sol e ficou coradinha. Iluminador, é o Soft and Gentle, clássico da MAC também, eu acho ele lindo pro dia, pra noite, pra de manhã, pra qualquer horário, eu acho que ele fica lindo na pele. E o BT Tint na cor Mary, da Bruna Tavares também, da linha BT, eu venho aplicando, mas gente, eu tenho um sério defeito, quando eu aplico qualquer lip tint, eu pinto meus dentes junto, então vocês vão ver no final, que o meu dente vai estar vermelho, parece que eu comi sangue, mas é lip tint, tá bom? E aí eu vou contornando, porque como ele é um lip tint bem concentrado, ele parece que você passou batom, então eu vou ajustando ele, fazendo aquele desenho, pra boca ficar bem bonitinha, e quando ele sai, parece que você tem micropigmentação na boca, sabe? Fica bem bonito. E esse é o resultado final, uma maquiagem que eu demorei 10 minutos, pra fazer, é que com a edição, acabou virando quase 5, mas fica bem natural, e com cara de arrumadinha, cara de saudável. Um beijo, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.